... que nós elaboramos uma resposta a respeito dessa reclamação apresentada pelo advogado Dr. Saliba com relação a essa representação. Mas antes de lê-lo, eu gostaria de colocar que mais uma vez aqui para todos e os membros deste conselho, principalmente, que aquela troca feita no último dia aqui, na última quarta-feira, de uma das testemunhas, o senhor Fabrício de Oliveira Braga, eu tenho aqui a resposta dele mais uma vez, ele foi convidado duas vezes, com meus conjugais cumprimentos em resposta ao ofício 148 dessa precedência, dirijo-me a vossa excelência para informar a impossibilidade de comparecimento desse subscritor no do Conselho de Ética para a fim de prestar os conhecimentos sobre os novos membros da qualidade de estimulha e defesa representante do processo 1314, em virtude de compromissos institucionais internamente já agendados e inadiáveis que assumem o nome deste Ministério da Saúde. Ressalto que o ofício 138, de 24 de julho dessa procedência, já foi respondido. Então, esse aqui já é o segundo convite feito ao Fabrício, que foi indicado na última semana. Desde logo, agradeço pela compreensão e a possibilidade de comparecimento pessoal em conta de disposição para eventuais descrescimentos por escrito. Aproveito a oportunidade para renovar a vossa excelência e meus protestos de elevado estima em consideração. O Fabrício é advogado da União, consultor jurídico do Ministério da Saúde, que foi indicado na última semana. Com relação a essa questão do Ministério da Saúde, eu gostaria de também informar aos pares deste Conselho e à imprensa como aqui, que nós tivemos as duas últimas respostas que teríamos por escrito, que foi a agenda disponibilizada pelo Ministério da Saúde. A agenda essa de caráter institucional era a agenda do ministro e dos diretores, agendas externas. E uma das respostas que eles colocam para no lê no todo é que o acesso da agenda está no site www.saude.gov.br. E quando você entra e olha dia a dia, você vê eminentemente a agenda do ministro e da diretoria, as agendas institucionais. Quando o ministro tem uma viagem a um estado ou alguma localidade, quando esse diretor se deslocam aqui, é quando o ministro tem audiência, eventualmente com a presidência da República ou com outro órgão do governo. Não é uma agenda de recebimento de autoridades, de empresas a aquele ministério. Mas foi respondido dessa forma e assinado pelo senhor Arthur Quioro, Ministro do Estado da Saúde. Assim como também tivemos a resposta do senhor Vezoso, uma das testemunhas roladas pela defesa. Então eu gostaria inicialmente, peça que a gente ficou preparando no final de semana, de ler a decisão que essa relatoria encaminha ao Supremo. Depois eu vou disponibilizar a cópia para a imprensa e aos companheiros do Conselho aqui. Como é uma decisão que a gente vai encaminhar, eu gostaria que a gente tivesse atenção porque eu vou ter que lê-la no todo para ficar registrado aqui no Conselho de Ética. No dia 24 de julho de 2014, o ex-elitíssimo ministro Ricardo Lewandowski, presidente do exercício do Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão nos autos à medida cautelar em mandato de segurança nº 33088, deferindo em parte o pedido de medida liminar para segurar tão somente aos advogados ou impetrantes a imediata vista e extração de cópia dos autos da representação 25 de 2014 e seus apensos, especialmente daqueles documentos juntados ao processo posteriormente à apresentação da defesa escrita com abertura de prazo para a manifestação. Fecha aspas. Tendo em vista tal decisão, a imediata disponibilização dos documentos advindos do Supremo Tribunal Federal para consulta dos advogados de defesa, nas mesmas condições que esse relator e os demais membros do Conselho, ainda em 1º de julho, a certidão constante nos autos da petição 5.170 de que os advogados já detêm mídia com cópia integral daqueles autos desde 11 de junho e, sobretudo, o fato de que este relator só dispunha naquela sexta-feira de mais 12 dias úteis para elaborar seu parecer, manifestando-lhes também sobre o que disseram os advogados, concedendo-lhes o prazo de 5 dias úteis, enviando-lhes no começo da tarde da última sexta-feira, 25 de julho, a cópia integral das mídias que este Conselho recebeu do Supremo Tribunal Federal. Na mesma sexta-feira, pouco depois das 18 horas, os advogados de defesa do representado protocolizaram petição na Secretaria deste Conselho, repetindo as alegações de que a improrrogabilidade do prazo de instrução do processo é suposta e norma que colide diretamente com o dispositivo da Carta da República, que fala sobre ampla defesa e que, no cumprimento de tais normas administrativas internas, implicaria o atropelamento de princípios constitucionais e, requerendo o prazo de dez dias úteis, em qualidade com o prazo de oferecimento da defesa escrita, para manifestação, sob mais de 14 mil páginas de documentos de extrema complexidade, pleiteando seja esse pedido submetido ao plenário do Conselho de Ética na sua próxima reunião. Mais uma vez, reitero aos ilustres representantes da defesa que cabe ao relator, sozinho, conforme a dicção do artigo 14, inciso 4, parágrafo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, proceder às diligências que entender necessárias à instrução, sem que isso signifique qualquer superposição ao colegiado que é soberano em suas decisões. O princípio do devido processo legal está expresso na Constituição Federal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Colo horários do princípio do devido processo legal, os princípios do contraditório da ampla defesa estão expressos no artigo 5º da Constituição, inciso 55 da Carta Política. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, aos assegurados ou contraditórios em ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes, devendo sim serem respeitadas as regras próprias de cada procedimento, sob pena de ampla defesa transformada em abuso do direito de defesa. Ao contrário do processo legal, com o qual este processo político, administrativo, não guarda semelhanças, aqui como arrimo constitucional, se busca proteger a virtude e a dignidade do mandato representativo conferido pelo povo, em contraposição a ato de membro do Congresso Nacional, declarado incompatível com o decoro parlamentar por seus próprios pares, inclusive em hipóteses previstas tão somente nos regimentos internos das Casas Legislativas. Como decidiu o Supremo Tribunal Federal, no mandato de segurança 21.443, a cassação de mandato de parlamentar, artigo 55 da Constituição, é ato disciplinar de competência privativa da Câmara respectiva, situada em sustância distinta da judiciária e dotada de natureza diversa da sanção penal, mesmo quando a conduta imputada ao deputado coincida com o tipo estabelecido pelo Código Penal. A ação interposta e o indiciamento no Supremo não tem nada a ver com o processo de quebra de decoro e ética parlamentar interposto aqui no Conselho de Ética. Tendo em vista o não poder coercitivo de nenhum dos convites ou requerimentos desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o prazo de instrução não é limitado apenas para a defesa. Se não forem demonstrados os fatos imputados na representação naquele exíguo prazo, ela será considerada imponcedente. No caso concreto, este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar recebeu em 1º de julho do Supremo Tribunal Federal, em segredo de justiça, os documentos relativos à petição 5.170 e a resolução 17.623 em mídia digital. E os disponibilizou imediatamente para consulta pelos advogados de defesa, por esse relator e pelos demais membros do Conselho, em paridade de tratamento tão somente na sala do Conselho, em obediência ao que dispõe o ato da mesa 45 de 2012. Nenhuma vez qualquer dos advogados de defesa dirigiu-se àquela sala para consulta das mídias, limitando-se a protestar contra a sua não-reprodução. Chegaram mesmo a recusar o adiamento por algumas horas da oitiva da testemunha ser ouvida no dia seguinte, para que todos pudessem preparar para ela consultando os atos, os autos, por mais algum tempo. Foi formulada a consulta à mesa sobre a possibilidade de fornecer cópias aos advogados e membros desse Conselho, respondida no sentido de que tal fornecimento dependia de autorização do relator do processo na Suprema Corte, ministro Teori Zavascki, imediatamente requerida e nunca ainda concedida. Há certidão às folhas 144 da petição 5.170, no sentido que o advogado Marcos Vinícius Bernardes Guzmão recebeu em 11 de junho do Supremo Tribunal Federal mídia digital com cópia integral da petição 5.170. As folhas 140 e 143 da mesma petição estão à procuração do deputado André Vargas, ao advogado Miguel Saliba e ao seu subsalecimento doutor Marcos Guzmão, aqui já citado. Por fim, a certidão de folha 87 da petição 5.170 dá conta que aquela petição se faz acompanhar de quatro outras mídias, exatamente os discos 1 a 4, salvos como petição 5.170 e assim por diante. Tudo isso demonstra que a defesa do deputado André Vargas teve acesso à cópia antes mesmo do mero acesso deste relator e demais membros deste Conselho de Ética. A maior parte da documentação enviada pela Suprema Corte, faltando-lhes apenas a parte da reclamação 17.123 que, como eles mesmos ressaltaram, trata de reclamação proposta por outra pessoa, Paulo Roberto Costa, com vistas a anular os atos decisórios do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, maiormente a declaração de sua prisão, não havendo maior interesse neles e a este relator ou a defesa do deputado André Vargas. Se tratava, portanto, de um outro assunto. Ademais, os documentos não somam mais de 14 mil páginas com elevada complexidade, muitas vezes repetidos ainda assim nos autos da petição 5.170. Somam 7.773 páginas, a metade. Ou, os da reclamação 17.623, não tenho certeza, pois não vieram em todo documento único, mas giram em torno de mil páginas. De toda sorte, a defesa pediu, na reunião de 1º de julho, dois ou três dias para ler os documentos. Obteve não cinco dias, mas cinco dias úteis, que com o fim da semana refundaram em sete dias e meio, e agora os considera insuficientes. O que era suficiente no começo de julho, passou a ser insuficiente ao final deste mês. Quero ressaltar que o prazo de dez dias úteis para a apresentação da defesa escrita não é o prazo para essa representação em particular, que tinha poucos documentos anexados, mas um prazo fixado para qualquer representação, que pode vir com inúmeros anexos, inclusive vários volumes de sindicâncias, processos ou inquéritos. É um prazo que está definido em norma interna. Por fim, o prazo de cinco dias úteis não foi definido por arbitrariedade do relator, mas porque ele só dispunha, naquela data, de mais doze dias úteis. Hoje, dez dias úteis para proferir se aparecer nos termos do inciso 4, parávulo 4, artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, nosso regramento interno, que de minha parte pretendo e vou sempre respeitar. Indefiro, pois, o pedido de ampliação do prazo para a manifestação da defesa sobre os documentos advindos do Supremo Tribunal Federal, sequer previsto em nosso regramento, esclarecendo que ele se fina na próxima sexta-feira, no horário de funcionamento da Secretaria do Conselho. Brasília, 29 de julho de 2014. Assine esse relator. Esse documento vai ser encaminhado ao Supremo, dou conhecimento ao presidente e peço que ele possa distribuir a todos. Legenda Adriana Zanotto